Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o CK e hoje a gente tá com mais um vídeo de multiversos. Hoje teve atualização de patch notes, na verdade é pro patch notes de amanhã, mas vale lembrar que essas mudanças só vão refletir no online, no laboratório, no offline, não vão refletir, tá? Alguns buffs e alguns nerfs, não tem informações do Mori, de qual é o que estão as skills dele, se tá forte, se tá fraco, a gente vai ver isso amanhã. Então já se inscreve aí no canal, pois às 3 da tarde a atualização já vai estar em alta e a gente já vai estar com um vídeo aqui no canal sobre o Mori, beleza? Seguindo aqui, já quero avisar vocês que não tem nada sobre chegada de ranqueada amanhã. Isso é triste, eu também queria muito que chegasse logo a ranqueada, chegasse de modo arcade, parasse de ter só personagem novo, mas aparentemente é só isso que a gente vai ter amanhã, tá? Nada demais, então vamos dar uma segurada no hype. Outras coisas que mudaram, né, a gente tá falando aqui é gelo para vencê-lo. Os projéteis agora só vão aplicar debuffs uma vez, eles não vão acumular mais, então se o cara já tiver um debuff, não continua acumulando até o cara ficar congelado, é só uma vez só. O Isso é Meu, que é esse daqui, a gente agora não é mais meio segundo, a gente vai ser 0.20, e aí quando você tá com o seu amigo, ele passa a ser meio segundo, tá? Então, tipo, deu uma nerfada ali, caiu pela metade, já não era tão utilizado assim, agora vai ser um pouquinho menos. Alguns bugs foram corrigidos nos projéteis perto de terreno, tá? Outra coisa legal é que eles acham que os assassinos podem melhorar dentro do jogo, eles não querem criar um meta de assassinos, porém, eles estão mudando para que os assassinos fiquem mais viáveis, pois eles estão reduzindo aquela passiva que o assassino leva mais dano, então vai cair de 14% de dano para 5% de dano, isso para todos os assassinos, tá? Isso daí, ah, e a descrição só vai atualizar no próximo patch, junto com as outras mudanças. O dano vai contar a partir de amanhã, então o assassino vai começar a levar menos dano a partir de amanhã, isso vai ser muito bom, principalmente para quem joga diária, fim e arlequina. O fim vai receber 3 melhorias por conta da melhoria do assassino, mas o bimo dele agora passa a ter 20 de dano, se você não sabe, o bimo é o robôzinho que eu estou mostrando na tela para vocês, e assim, ele passa a ter mais dano e a escala de empurrão dele também é aumentada, então passa de 18 para 20 os dois, beleza? Outra coisa legal é que o especial neutro do ar dele aumenta o dano base de 5 para 6, isso não é muita coisa, mas ainda assim é um aumento, e isso daí escala se você continuar carregando o botão. A Garnet vai receber buffs, assim como o Taz, o Taz também vai receber buffs, porém esses buffs chegarão no próximo patch, então no próximo patch notes, falo sobre tudo certinho como que vão ser esses buffs para vocês, então, já sabe, né? Se inscreve aí para ficar por dentro de todas as atualizações. A arlequina também recebeu o buff do assassino, então ela vai receber menos dano. Gigante de ferro, ele tem uma taxa de vitória absurda em todos os modos e eles acham que isso está muito quebrado, isso não está virando muito bem para a galera, então eles querem dar uma nerfada maior nele, pois ele ainda assim, mesmo com os últimos nerfs, não teve tanto efeito assim, e a galera continua ganhando muito. Então, o gigante de ferro agora vai tomar um nerf de tempo de recarga no seu especial neutro no ar, tá? Ele também reduziu o knockback do seu giro, então sabe quando você gira especial para cima, esse daí que está passando na tela? Então, foi reduzido em um, tá? O knockback dele, então ele joga um pouquinho menos para trás. O ataque aéreo, que seria o socão, foi arrumado a hitbox, pois a hitbox estava muito grande, então agora eles vão reduzir para que fique mais parecido com a movimentação dele ali, beleza? E ele tomou um possível buff, mas não é um buff, que assim, que agora ele pode cancelar a bala de canhão, caso ele esteja no ar, usando um... na verdade é só você apertar o botão de novo que ele vai cancelar. Superman foi corrigido em um bug, onde ele batia na pessoa e arremessava a pessoa para fora. Na verdade, a pessoa aparecia na mão dele, né? Com o agarrão especial para cima, independente de onde a pessoa estivesse, se ela tivesse sido quicada na parede, isso é bem errado. Mas agora já não acontece mais, né? A partir de amanhã já não vai mais acontecer. E a Velma tomou mais um nerf, onde a passiva dá o especial para baixo dela, que retornava 75% de recarga, agora é 50% de recarga, tá? Mas o tempo ainda continua sendo 8 segundos de redução de recarga ali para a galera. Bem tranquilo, bem simples, bem de boas. E aí a gente também tem uma outra coisinha legal, que é a foto do Mori. Saiu essa foto aqui, né? Que vocês podem ver aqui no Twitter. Saiu aqui, ó, o Multiversos postou que, mano, daorinha, ficou bem legalzinho o jeito do Mori. Não temos habilidades, não temos nada, vamos ter isso amanhã. Então, se inscreve aí. Esse foi o vídeo, essas foram as atualizações. Mais que isso, eu acredito que não vai ter mais nada no final, né? No próximo patch. Mas assim, esperamos que tenha coisas boas aí para a gente, beleza? Um grande abraço para vocês, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis. Fui!